Muito obrigada, Sr. Presidente. O programa, Sr. Deputado, o programa tinha um calendário, tinha um segundo pedido de pagamento que teria de ser entregue até setembro e foi, que teria de ser avaliado até ao fim do ano e foi, e foi aprovado. E esse é o melhor indicador da execução dos fundos. É isso que a Comissão Europeia disse. No PRR o dinheiro só chega ao país à medida que se cumpram as metas que nós definimos. Portugal cumpriu e receberá o Fundo de Financiamento, segue-se a próxima fase. Aquilo que o Sr. Deputado pede é que eu lhe diga que já deveríamos ter transferido dinheiro de equipamentos que ainda não estão construídos. É a única coisa que eu posso concluir face à sua questão. É a única coisa que se pode concluir. É que o dinheiro devia chegar antes dos projetos desenvolvidos. É esse o acordo, é essa a metodologia. Houve concursos abertos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Equipamentos sociais. Houve concursos abertos para os equipamentos sociais. Há equipamentos sociais que já estão em fase adiantadas de construção. Creio que até há um já perto de poder ser inaugurado. Há outros que ainda estão na fase de projeto. É o normal de qualquer investimento público, de qualquer fundo europeu. E, portanto, se me pergunta se sinto que devemos estar empenhados na execução do PRR, sim. Se me pergunta se sei que em 2023 é preciso acelerar a execução de investimento público, a minha resposta é sim. Se me pergunta se estamos atrasados, ou seja, se não cumprimos aquilo com que estávamos comprometidos. Não estamos, Sr. Deputado. Aplausos. 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 Aplausos.